Está findando meu tempo O braço fraqueja às vezes, demoro mais do que quero Mas alço a perna sem medo, ensino o cavalo manso Mas boto o laço nos tentos, se a força falta no braço Na coragem me sustento, se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás, sou o vagual que não se entrega Assim ou mais, se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás, sou o vagual que não se entrega Assim ou mais Nas manhãs de primavera, quando vou para rodeio Sou menino de alma leve, voando sobre o pelego Cavalo do meu potreiro, mete a cabeça no freio Ensílio no parapeito, mas não ato nem maneio Se desensílio o pelego, cai no banco onde me sento Água quente de erva buena, para matear em silêncio Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou o vagual que não se entrega Assim ou mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou o vagual que não se entrega Assim ou mais Neste fogo onde me aquento Remou as coisas que penso Repasso o que tenho feito Para ver o que mereço Quando chegar meu inverno Que me vem branqueando o cerro Vai me encontrar vento aberto De coração estreleiro Muito carregado dos sonhos Que habitam no meu peito E que irão morar comigo No meu novo paradeiro Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou o vagual que não se entrega Assim ou mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou o vagual que não se entrega Assim ou mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás Sou o vagual que não se entrega Assim ou mais Se lembra o tempo de quebra, a vida volta pra trás